Inscreva-se no canal e acione o sininho. Meditação Ó coração de Jesus, atrativo dos nossos corações, Do lado aberto de Cristo no Calvário, jorraram sangue e água. Sangue e água que simbolizam a igreja e os sacramentos. A igreja é o caminho normal para Cristo. Os sacramentos são canais que nos comunicam as graças da redenção. Cristo nos atrai continuamente a si pela igreja e pelos sacramentos. Apreciamos o suficiente o tesouro espiritual que temos na igreja e nos sacramentos? Recitatório Sagrado Coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Oração final Ó Deus, que no coração de vosso Filho, ferido por nossos pecados, vos dignais prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor, nós vos rogamos que, rendendo-lhe o preito de nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos cada vez mais perto da Festa do Sagrado Coração de Jesus, inclusive da missa que faremos celebrar. Você já colocou o seu nome, seus pedidos e suas intenções nessa celebração? Se a resposta for não, ligue agora no 0800-580-0184 para inscrever as suas súplicas. É a melhor ocasião para você pedir ao Coração de Jesus a graça que tanto precisa. E amanhã, hein, é o último dia da novena ao Coração de Jesus. Doce Coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. E amanhã, hein, é o último dia da novena ao Coração de Jesus.